Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo sabonete esfoliante. Esse sabonete vai ser muito bom para os pés, para a rachadura nos pés. Vamos precisar de duas bases já picadinhas, um sabonete glicerinado picadinho também. Eu usei esse aqui, esse aqui é o odor de rosas, borra de café, quando você faz aquele cafézinho que sobra aquela borra do café, você deixa secar e guarda no potinho, olha, borra de café, corante é opcional, estou usando esse aqui marronzinho, marrom, chocolate e óleo de coco. Se você não tiver óleo de coco, pode ser o óleo que você tiver na sua casa, corporal, algum da sua preferência, mas eu gosto muito de óleo de coco. Vou levar em banho-maria e já volto a base e o sabonete, já volto com vocês, ok? Olá meus amores, voltei, já levei no fogo para dissolver, olha bem, olha o caimento bonito, já solveri aqui a base e o sabonete, agora vou colocar a borra de café. Vou estar utilizando uma colher de soco, olha, vamos colocar duas colheres, não muito cheia, olha. Só colocar, misturando, olha. Isso aqui vai ser muito bom para os pés também. A minha mãe tinha, acho, dor nos pés, porque ela tem diabetes, imagina como que não era o pé dela, né? Aqueles cortes horríveis. Depois que eu comecei a pôr esse sabonete para ela, nossa, ela ama, não fica assim, sempre quando está acabando, ela já fala, Marcia, acabando o sabonete, vai o meu sabonete. Ela encobra mesmo, ela ama esse sabonete. Olha só que lindez, olha. Que gracinha que fica, né? Aí vamos pôr agora o óleo de coco. Ficar uma colher de óleo de coco. Olha. Tem segredo, só ir misturando. Você já fez alguma receita com sabonete? Deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos, está gostando. Quer alguma receita diferente? Vai contar nos comentários para eu saber como está sendo. Está gostando. Olha, meus amores, agora vou pôr o corante. É opção nossa, não tiver, não tem problema. Como eu gosto de cor, né? Coloca umas gotas aí. Eu gosto de bem escurinho. Eu acho mais bonito, né? Marrom, sei lá. Só misturar. Colocar mais um pouquinho. Deixa eu ter uma... Meio fraquinha. Não se esqueça de escrever no nosso canal. Curtir. Deixar seus comentários, gente. E aí, vou só mexendo. Mas eu vou colocar nas fornas. Só um minutinho, gente. Tá um barulho aqui. Eu vou... Só um minutinho. Lá, gente, voltei. Desculpe. É que chegou o cliente. E como eu venho também produtos, né? Ela queria comprar um sabão de álcool, mas já resolvi. Pronto, voltei. Aqui, olha como é que está bem dissolvidinho o nosso... O nosso sabonete. Agora não tem segredo, eu só pôr nas forninhas. Olha, vocês vão gostar muito desse sabonete. Eu já faço faz um tempo já que eu faço. Hoje que eu descobri isso aqui, minha filha, nunca mais fiquei sem, não. Você pode estar utilizando a caminha que você tem. Eu tenho essa de coraçãozinho aqui que eu gosto muito. Então, você pode estar colocando também que você tiver acetato de silicone. Algum que você tiver em espanato. Eu vou colocar pra cá assim. Mas eu vou colocar no cantinho aqui. Isso não vai derramar. Ah, é uma dica também. Vocês podem estar usando ele diretamente nos pés, tá? Pra esfoliar. Deixa no seu banheiro, no cantinho. E vai utilizando ele. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu tenho também essas de coraçãozinho assim. Não é um coração. Bichinho, tudo eu gosto. Tem várias formas criativas. Daqui um dia eu vou fazer sabonete esfoliante pro rosto. É diferente desse daqui. Eu vou estar fazendo também base perfumada, né? Pasta perfumada pra limpar tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito bom mesmo. Mas vamos com calma. Devagarzinho a gente tá... A gente tá indo. Vai ter muita novidade aqui no canal. Muitas cegas bem legais. Passa suas bases. Vão aguardando. Tô me cautivando bastante aqui no canal. Pronto. Coloquei nas forminhas. Agora é só aguardar 24 horas. E já mostro pra vocês como que fica. Tudo bem? Já volto. Amanhã eu volto com vocês. Tudo bem? Beijos. Até mais. Olá, meus amores. Tudo bem? Voltei pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso sabonetinho esfoliante. Olha só que gracinha que ficou. Olha. Ficou bem firme. Bem firme mesmo, olha. Já postifiquei já ele. Depois de algumas horas já comecei a ficar super duro, né? Olha só. Que lindo que ficou. E eu também tô querendo mostrar pra vocês o sabonete que a gente fez no outro vídeo. Olha só como que ficou. O azulzinho que a gente fez com a barra azul. Que graça. Ficou bem resistente também, olha. Bem firme. Duro, duro, duro. Excelente com a pele. E eu vou fazer agora com vocês um teste pra vocês verem como que ficou, olha. Lavar as mãos pra vocês verem como que ficou. Molhar um pouquinho aqui. O azulzinho. Olha como que esfuma. Excelente. Muito bom mesmo. Muito hidratante. O óleo de coco, gente, é excelente. Cicatrizante. É um chamatório. É bom pra tudo. Eu não amo óleo de coco. Olha. Muito bom mesmo. E agora eu vou pegar o esfoliante. Um pouquinho. Muito bom mesmo também. Olha que beleza. Você já começa... Você vê que a sua pele já começa com uma limpeza muito grande. Fica muito macia. Além de esfoliar, ela já começa também a hidratar a sua pele. Nossa, muito bom mesmo. Que o pessoal aqui em casa, tudo que eu gosto, vizinhos, pessoal aqui que já conhecem, né? Que eu faço muito tempo já. Pessoal, ama essa bonita que eu faço. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curtam, se inscrevam no nosso canal. Deixem os comentários, tudo bem? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.